Música Sejam bem-vindos ao Startup at School. Esse programa aqui foi desenvolvido por empreendedores especialistas em educação. Música Muito prazer, meu nome é Luca Castellano. Sou empreendedor apaixonado por educação. Mudei minha primeira Startup aos 17 anos e outra agora aos 19 anos. Hoje sou CEO da primeira delas, o Marketplace Digital de Livros Usados, a nosso livro, e da primeira comunidade de empreendedores e inovação focada no público de ensino médio e universitário do Brasil, a nossa comunidade. Para mim, obviamente, não existe idade mínima para empreender. Startup é uma empresa nova, escalável, com altíssimo potencial de incerteza. O retorno, por outro lado, quando tudo é bem planejado, pode ser muito maior do que o esperado. Gigante. Para atacar esse desafio, montamos uma série de 8 unidades curriculares. Mais de 60 vídeos com passo a passo para montar uma startup de sucesso. Dezenas de materiais didáticos, estudos complementares, desafios, exercícios, participação dos melhores CEOs de startups inovadoras do país e muito, muito mais. O empreendedorismo mudou a minha vida. Seria muito bacana ver que outros jovens também quisessem seguir a minha trajetória e com o mesmo afinco que eu lá atrás comecei a XP sem nada, sem o apoio de ninguém. Se eu tivesse questionadores, pessoas que pudessem fazer com que meu tempo investido durante a minha formação no ensino médio, seria incrível, mais rápida como empreendedor social do que foi. Então, eu espero que vocês invistam esse tempo com as pessoas questionadoras do lado de vocês, porque empreendedores nascem por conta de dores e por conta de questionamentos e depois transformam em ação. Empreendedorismo, trabalho em equipe, inovação, criatividade, planejamento, marketing, vendas, tudo isso a gente trata aqui para fazer uma boa ideia virar um excelente negócio. Os estudantes, além disso, vão participar de uma competição para avaliar e validar as melhores ideias. Eles vão apresentar seus projetos para investidores e executivos de sucesso, além de, obviamente, concorrer a prêmios inéditos. S.S. Startup at School. Leve essas experiências de sucesso para os seus alunos. S.S. Startup.